Vamos até Paranaíba porque a gente continua ainda falando aí de furtos e agora cabos elétricos, disjuntores avaliados em mais de R$ 44 mil, foram furtados de empresas, na verdade, em Aparecida do Taboado. Jean Martins. Olá, Isa, olá a todos que nos acompanham. Esse fato aconteceu em Aparecida do Taboado, cidade vizinha aqui de Paranaíba, cerca de 45 quilômetros. E, de acordo com a ocorrência, compareceu a unidade policial, por volta das 14h18 de ontem, o comunicante, o homem de 48 anos, o qual é proprietário da empresa que presta serviço de vigilância da empresa Alvo do Furto, acompanhado do homem de 51 anos, o qual é proprietário da referida empresa, informando que foi notificado pelos seus funcionários que, no domingo, a empresa, que fica às margens da BR-158, foi alvo de furto, sendo levado do local uma bobina de cabo, quatro vias de quatro minutos, avaliada em R$ 8 mil, uma bobina de cabo de aço no valor de R$ 3.600, duas caixas contendo contador, disjuntor e disjuntor de motor, no valor de R$ 15.018 mil, totalizando R$ 44.600 mil levados em produto. Acrescenta ainda que as imagens do circuito de monitoramento estão sendo analisadas para verificar possível gravação que identifique os autores. O furto teria ocorrido entre as 14h30 de domingo, dia 1º, às 6h40 de segunda-feira, dia 2º. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins.